Salve, salve galerinha, tudo bem? Estou aqui com o Galaxy A30 atualizado para o Android 10 One UI 2.0 aí, no vídeo passado eu falei MIUI galera, eu tava viajando, é One UI Está aqui o Galaxy A30 normal pessoal, o mesmo que eu testei aquela vez aqui, estou trazendo de novo Para ver como está rodando, lembrando que ele está cheio de aplicativo instalado Primeiro teste que eu fiz, só tinha o Free Fire, agora não, bora lá então Estamos aqui no lobby pessoal, mostrando mais uma vez, que é o A30 normal Vamos lá, configurações, eles setam no Ultra pessoal, eu vou aumentar só FPS alto Sensibilidade na tela, e esse é então pessoal, bora para o videozão, vou começar uma ranqueada do meu amigo Depois pessoal, vai ter um X1 dos Cria, vai ter várias coisas boas nesse mesmo vídeo aqui, beleza? E agora pessoal, eu quero aproveitar e mandar aquele salvezão para o último membro do canal O Itachi HS, muito obrigado Itachi por se tornar membro aí, valeu mesmo Isso é só isso mesmo pessoal, bom vídeo para vocês, fui! Deixa eu baixar esse volume aqui Não, CrocToy ou Pec? Você não vai morrer não né? Não, não, você tem que estar na preta do mundo né? Eita Vamos embora, vamos embora Eu vou cair na casa, para ficar mais seguro Cair fora não Tu pegou a carta também? Não De onde ele está, ele está fora Você não vai morrer não né? Não, é o secretário, ele também morre Não, 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 não De onde ele está, ele também morrer Então, já não... Eu troço uma deixa estelação Então, vamos lá Tá dando bug, velho Tá dando bug, velho Tá dando bug, velho Tá dando bug, velho Tira um dos cria Pra mim ele tá sempre tá bolado agora Tá dando bug, velho 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 Oi! Aconteceu! e vai ficar estava tão bem foi bom foi morri foi isso aí galera o vídeo do Aprende morri Eu vou provar aqui Tem cara de uns contenei azul ali, já vi Eu vou provar aqui Joga demais, o país joga demais Deitou? O de rosa? Dei 150 no de rosa, tu deitou, né? O que é isso? E aí E aí Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não.